Você sabe amar? Você sabe amar? Eu estou aprendendo. Estou aprendendo a aceitar as pessoas, mesmo quando elas me desapontam. Quando fogem do ideal que tenho para elas, quando me ferem com palavras ásperas ou ações impensadas. É difícil aceitar as pessoas assim como elas são, não como eu desejo que elas sejam. É difícil, muito difícil, mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo a amar, estou aprendendo a escutar, escutar com os olhos e ouvidos, escutar com a alma, escutar o que diz o coração, o que dizem os ombros caídos, os olhos, as mãos irrequietas, escutar a mensagem que se esconde por entre as palavras corriqueiras e superficiais. Descobrir a angústia disfarçada, a insegurança mascarada, a solidão encoberta. Penetrar o sorriso fingido, a alegria simulada, a vanglória exagerada, descobrir a dor de cada coração. Aos poucos estou aprendendo a amar, também estou aprendendo a perdoar. Pois o amor perdoa, lança fora as mágoas e apaga as cicatrizes que a incompreensão e a insensibilidade gravaram no coração ferido. O amor não alimenta mágoas com pensamentos dolorosos, não cultiva ofensas com lástimas e auto-comiseração. O amor perdoa, esquece, extingue todos os traços de dor no coração. Passo a passo estou aprendendo a perdoar, a amar, estou aprendendo a descobrir o valor que se encontra dentro de cada vida, de todas as vidas. Valor soterrado pela rejeição, pela falta de compreensão, carinho e aceitação, pelas experiências duras vividas ao longo dos anos. Estou aprendendo a ver nas pessoas a sua alma e as possibilidades que Deus lhes deu. Estou aprendendo, mas como é lenta a aprendizagem, né? Como é difícil amar incondicionalmente. Todavia, tropeçando, errando, eu estou aprendendo. Vamos tentar amar nossos irmãos como Deus nos ama textos. Texto, não sei, mas gostaria de saber. Recebidas por e-mail. Autor desconhecido. Forti-se, Tchau. Tchau. Estourado.